Aqui, nessa festa triste, desanimado, embriagado, drogado Jesus Cristo vai mudar o teu cativeiro hoje Levar suas duas mãos pro céu Diz assim, eu recebo A minha libertação E o nome de Jesus Amém, louvado seja o nome do Senhor Salam aleikum Salam yohrab A paz do Senhor em árabe, ok? Bíblia, que o Senhor Jesus possa estar presente nessa noite Pode cantar aí o nome de Jesus Porque Jesus tem o poder para fazer algo sobrenatural na tua vida Número 7 Receba a cura Receba o poder Receba a transformação Amém Existe o poder Deixa quebrar Se no deserto está Chame por ele Passa pra ele Fale com ele Ele vai abrir o mar Pra você passar Ele vai te ajudar Pra abraçar No noite, 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 o som Bota a mão de Senhor Ele vai abrir o mar Ele vai abrir o mar Pra você passar Ele vai te ajudar Pra abraçar E aí Eu sei oido Não tem o poder Que ela Que ela Onde Jesus é Então A pacllula Receba a cura Receba a libertação Receba a cura Receba a libertação Amor em chave Se o seu poder Basta clamar Se não desistar Chame por ele Peça pra ele Ele vai te ajudar Pra você passar Ele vai te ajudar Pra atravessar É o Senhor E tem poder Para curar E libertar Ele vai abrir o mar E você vai passar Ele vai te ajudar Pra atravessar É o Senhor É o Senhor E tem poder Receba a cura A libertação Receba a cura Receba a cura Receba a cura, a libertação Receba a cura, receba o chão Receba a cura, a libertação No cura, receba o chão Receba a cura, a libertação Ele vai abençoar, e você vai me desbarrar Ele vai te ajudar, vai te libertar Meu Senhor, ele tem poder para curar E me desbarrar Ele vai abençoar, e você vai passar Ele vai te ajudar, atravessar Ele vai rodar tua espalha nessa morte Jesus não te chama por qualquer coisa não Ele quer transformar, tua vida querido Jesus te chama, escuta a voz do Mestre Se o homem te derrubou Hoje é uma vez que me a tua vida Nessa morte, nessa cação No a libertação Jesus te chama a voz Escuta a voz do Senhor Meu Deus te chama no pé, teu nome Porque a mão de ver essa na tua vida Receba a cura, receba o nome de Jesus Adora o Senhor nessa morte Quando ele merece o seu louvor Aleluia!